Bom dia, com a ajuda de Deus, eu pensei em um tema que o Senhor me colocou no coração, reconhecer o poder do resgate. De novo, repetindo o tema, reconhecendo o poder do resgate. Eu quero começar a ler Salmo 107, apenas três versículos. Salmo 107 é um Salmo que fala da bondade de Deus para com os presos, os viajantes, os doentes, em geral todos os homens. É um Salmo que fala da bondade de Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. A sua benignidade é para sempre. Diga-lhe os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Amém. Senhor, aqui está a leitura de uma pequena porção da Tua Palavra. Concede-me misericórdia e graça para o ensino da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Redenção, essa palavra significa compra do mercado de escravos. A Bíblia chama Jesus de Redentor. E tem um hino que cantamos, o 45 da nossa harpa, Redentor Onipotente. Ó amante da minha alma. E no hino 266, resgatados fomos, resgatados fomos para nunca mais pecar. Temos liberdade para nunca mais pecar. Em Cristo livres somos para nunca mais pecar. É o hino da harpa 266. Muito bonito a melodia desse hino. E eu queria nessa palavra falar sobre reconhecer o poder do resgate. Irmãos, os apóstolos que andavam com Jesus não tinham ideia do seu reino. Muitas vezes Jesus disse, algumas vezes ele disse, vamos a Jerusalém, que o Filho do Homem será assolidado pelos pecadores, vai ser crucificado, o terceiro dia ressuscitará. E eles não entenderam isso. Logo depois da ressurreição, em Lucas 24, 5, 24, 45, Jesus disse a Jesus, explicando as escrituras, começando nos salmos, e nos profetas e na lei, então abriu o entendimento dos discípulos para entender as escrituras. Por quê? Porque a lei de Moisés apontava para a cruz e a ressurreição. Os salmos apontam para a cruz, salmo 22, e para a ressurreição, salmo 16. Os profetas apontavam para a cruz e para a ressurreição. Isaías 53, principalmente, é a passagem da Bíblia que mais ilustra a morte de Jesus, sacrificial, substituta, morreu em substituição, em nosso lugar, para nos resgatar, tirar da mão do inimigo. Paulo explica isso aos corossenses, que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Corossenses 1,13. Inimaginável é esse poder, o poder que há no sangue de Jesus. Digam-no os remédios do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Quantas pessoas estão escravizadas na mão do inimigo? Porque o pecado escraviza. Tira o entendimento, desequilibra o sentimento e prende a vontade. Repetindo. O pecado, tira o entendimento, desequilibra os sentimentos e prende a vontade na vontade do inimigo. até Paulo diz a Timóteo que nós devemos ensinar como ansiedão para que alguém se arrependa e se desprenda dos laços do inimigo que a vontade dele, do inimigo, estão presos. E aqui diz, digam-no os remédios do Senhor, os que remiam da mão do inimigo. agora, o tema dessa mensagem, reconhecer o poder do resgate. Será que continuamente nós reconhecemos tal poder? o poder de ser crente, o poder de cantar o hino de agradecimento, o poder de ter tranquilidade de ler a Bíblia, o poder de ter prazer de ensinar, o poder de acreditar, o poder de congregar? Será que reconhecemos este poder que vem do que aconteceu na cruz? Não é o poder da cruz, a cruz como objeto não tem nenhum valor, mas o que aconteceu na cruz foi o preço do resgate. Aleluia! Não fomos resgatados com ouro e com prata, como disse Pedro, da nossa maneira vã de viver, que recebemos de nossos pais. Os nossos pais não nos puderam redimir da mão do inimigo, porque todos nascem no pecado. Todos nascem no pecado. e nós devemos reconhecer o poder do resgate, esse poder que nos fez acreditar. Redimir significa comprar, livrar, salvar. em 1 Coríntios 1 Coríntios 1,30 está escrito que Jesus Cristo foi feito por Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não temos nada em nós mesmos. Em nós mesmos podemos ter cultura, não sabedoria. Em nós mesmos podemos fazer sacrifício de tolo e não santificação. por nós mesmos não temos justiça própria que agrade a Deus, mas Jesus é a nossa justiça. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5,21 Então, nós sem Jesus não temos sabedoria, não temos justiça, não temos santidade, não temos pureza e não somos libertos pela redenção. Aleluia! A redenção é uma libertação. Aleluia! 1 Coríntios 6,20 Paulo explica a igreja de Corinto que escreve Fostes comprado por bom preço glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo os quais pertencem a Deus. Existem versões de Bíblia que não fala nem no espírito fala no corpo. Fostes comprado por bom preço glorificai a Deus no vosso corpo os quais pertencem a Deus. Porque o Coríntio que era grego os crentes de Coríntio tinha problema com o corpo. O corpo é obra de Deus quimicamente falando vale pouco iodo fósforo ferro zinco manganês algumas substâncias químicas nosso corpo vale pouco e de pouca duração. Como disse Blaise Pascal Deus colocou espírito e alma em nossos corpos passageiros. Somos passageiros mas o nosso homem interior que é o espírito e a alma não pode se corromper o corpo se corrompe com o tempo mas o espírito não. Jó disse Senhor o teu cuidado guardou o meu espírito quando Deus disse a Satanás tira tudo que Jó tem mas não toca na sua vida espiritual não toca no principal que ele tem pode tirar tudo que ele tiver porque ele não tem nada mesmo só não toca no que é eterno e Satanás uma vez me perguntaram se é Satanás que joga o homem no inferno eu falei não Satanás não tem poder nenhum de jogar ninguém no inferno Deus é que permite quem segue o inimigo é muito sério então irmãos em João capítulo 1 versículo 11 Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam o povo judeu não reconheceu Jesus Cristo em João 1 10 estava no mundo o mundo foi feito por ele mas o mundo não o reconheceu não o conheceu veio para o que era seu seu povo judeu eles não reconheceram mas a todos que o receberam deu-lhes o poder de se tornarem de se tornarem filhos de Deus então temos que reconhecer o poder desse resgate que nos adotou como filho os homens os homens são filhos de Deus por criação por Adão por Adão todos são filhos de Deus por criação Israel é filho de Deus por eleição Deus elegeu aquele país para que tudo acontecesse ali as cerimônias os rituais as leis Jesus nasceu naquele país Jerusalém o centro do mundo geograficamente em Ezequiel 5 5 mas a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus então a pessoa que ainda não é cristã ainda não tomou decisão por Cristo Ele é um ser humano criado por Deus mas ainda não é filho de Deus porque a Bíblia ensina que só é filho de Deus através da fé em Jesus Cristo isso está em Gálatas vamos ler aqui Gálatas 3 26 porque todos seus filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus nisto não há judeu nem grego não há servo nem livro não há escravo nem livro não há macho nem fêmea então para Deus a alma não tem sexo uma vez eu estava prendendo na rua e um rapaz gritou eu não quero ir para o céu depois que eu fui conversar com ele por que você não quer você é porque lá não tem sexo aí eu fiquei meio surpreso falei quem inventou o sexo não foi o diabo ou você pensa que foi então eu pude ensinar ele a parte que sexo é dom de Deus é prazeroso dentro da sua lei o matrimônio ele entendeu um pouco outro dizia não quero aceitar Jesus se vocês não me disserem quem é a mulher de Caim ora o que a Bíblia não registra não podemos saber só podemos saber as coisas reveladas os mistérios são para Deus está em Deuteronômio capítulo 29 versículo 29 mistérios coisas que Deus não revelou ainda está com Deus as reveladas são para nós que é a Bíblia a Bíblia é uma revelação agora Paulo tinha dito né e foi revelado a ele um mistério que os gentios nós povo estrangeiro temos o mesmo benefício que os judeus tiveram de ser salvos por meio de Jesus então havia uma uma havia um entendimento entre os judeus que o evangelho era só para eles mas você não lê na Bíblia Deus amou os judeus de tal maneira que Deus Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça a primeira parte desse versículo é fácil a segunda é difícil para que todo aquele que acredite na doutrina na história não se perca pode uma pessoa acreditar em Jesus e se perder claro a maioria quando eu me converti o líder de jovens disse para mim Augusto existe mais desviados do que incrédulo no mundo foi a mesma Isaria é incrédulo aquele que ainda não creu não foi ensinado o suficiente para poder crer mas o desviado é o ímpio que acredita e não é salvo então a Bíblia ela diz assim Deus amou o mundo de tal maneira para que todo quem mandeve o seu filho para que todo aquele que nele crê não se perca então a fé em Jesus reconhecer o poder do resgate é suficiente para não se perder o que que firma o crente é a palavra de Deus Jesus Cristo venceu o Satanás dizendo o que está escrito o que está escrito tem que mexer com a nossa vida o que está escrito é muito forte liberta o mais vil pecador creio eu na Bíblia livro do Senhor lemos hoje a Bíblia para todo pecador para que encontre Cristo salvador sendo sua vida livre de pecar o divino livro ele vai honrar um certo pregador acabou o sermão e foi autografado uma Bíblia de alguém que pediu e escreveu acima ou a Bíblia te afasta do pecado ou o pecado te afasta da Bíblia as pessoas que não gostam de igreja ao ler a Bíblia se sentem culpadas por que? porque está escrito ó como boa e como suave é que os irmãos vivem em união Hebreus 10 25 não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns a própria leitura superficial da Bíblia já incentiva e encoraja a estar unido na fé numa mesma fé congregar e por que templo? porque a igreja se multiplicava então começou a haver templos para aglomerar mais pessoas na época da igreja primitiva hoje o que estamos passando na época de pandemia é quase impossível né ter aglomeração quando você vê uma aglomeração na televisão de muitos pecadores até sem máscara isso é pura rebeldia né mas deixa na mão das autoridades mas devemos reconhecer o poder do resgate o sangue de Jesus Cristo é muito profundo para a gente meditar cada gota do seu sangue ele se entregou chicotada saiu o sangue coroa de espinho no oriente os espinhos chegam a 15 a 20 centímetros fizeram uma coroa de espinho bateram com a cana em cima todos os ferimentos açoite espinho tudo saiu sangue Isaías diz que ele foi moído por nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele alguém tinha que ser castigado no teu lugar para você ter a paz de Deus e a paz com Deus foi Jesus Cristo sem Jesus Cristo não há perdão não há vida nova não há salvação não há certeza não há nada sem Jesus nada podemos fazer nem levantar da cama nem pegar no sono e nem acordar e nem respirar tudo que tem fôlego todo ser que respira louve o seu nome no salmo 135 versículo 1 está escrito louvai o Senhor louvai servos do Senhor louvai o nome do Senhor nós temos que louvar o seu nome qual é o seu nome? Jesus Cristo há muitos índios nossos da arte índios a vós índios até góspel que fala do nome de Jesus Cristo mas quem não pronuncia esse nome está fora vamos ver um versículo aqui em Atos dos Apóstolos do capítulo 8 quando Felipe desceu a Samaria para pregar o Evangelho olha o que diz aqui em Atos 8 versículo 12 mas como crescem em Felipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres olha aqui Felipe falava do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo foi Jesus Cristo que disse o reino de Deus é chegar o reino de Deus está entre vós isso já é Lucas 17 20 o reino de Deus não vem com aparência exterior não diga e aqui e ali vamos ver essa passagem Lucas 17 20 e 21 interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus respondeu-lhes e disse o reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão e-lo aqui e-lo ali porque diz que o reino de Deus está entre vós o reino de Deus é chegado ele disse uma pequena palavrinha para entrar nesse reino arrepender-nos metanoia mudança de mente mudança de mentalidade mudança de sentimento e mudança de vontade e reconhecendo o poder do resgate você entra no reino de Deus porque se você reconhecer e dar valor o poder da compra como é que você foi comprado das trevas para a luz da morte para a vida Jesus disse quem ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou tem vida eterna não entrará em condenação mas já passou da morte espiritual para a vida espiritual que é eterna o crente tem que tomar cuidado com o pecado que gera a morte a concupiscência da luz da luz o pecado o pecado sendo consumado gera a morte espiritual eterna Tiago 1 14 15 quem é a avó da morte a morte tem vó é a concupiscência a má inclinação para o pecado que vem das janelas da alma os olhos o pensamento o ouvido as mãos os pés misericórdia se teu olho te escandalizar acorda se tua mão te escandalizar acorda cuidado com o que ouve também teu ouvido santificado me perguntaram se eu escuto a música que não é evangélica é pecado não convém viu não convém porque a verdadeira música vem de Deus salmo 22 25 de ti Senhor vem o meu louvor na grande na grande congregação salmo 22 25 o que é louvor é gratidão pela grande redenção vou louvar aquele que me dá o fôlego e o crente se alegra cantando louvores o crente se alegra o crente tem que tomar cuidado com músicas que não exaltam a Deus as músicas do mundo existem músicas de qualidade assim de talento natural porém não convém porque não alimenta a alma eu conheci um senhor no Guarujá eu sempre pregava no lugar com o megafone ele escutava morava no periquê ele falou assim eu vim ao buscante contar uma notícia de que que é ai de tanto escutar evangelho eu estou mais é no louvor deixei de escutar rock de escutar outro tipo de música eu estou só no louvor eu falei tá bom é assim mesmo porque eu falei por que você deixou escutar essas novas é porque tudo passa e eu vi na bíblia que o louvor é eterno salmo 110 aliás salmo 111 versículo 10 salmo 111 versículo 10 o temor do senhor é o princípio da sabedoria bom entendimento tem todos os que lhe obedecem olha aqui a terceira parte do texto o seu louvor permanece para sempre a música é eterna que quando escutarmos no reino de Deus esses ouvidos aqui não tem como escutar né a gente escuta louvores que o Espírito Santo inspira alguém de carne e osso para fazer mas lá no céu você vai ver o que é a música está além do nosso entendimento né o crente deve evitar a música que excita a carnalidade que excita a sensualidade existe né o crente não pode estar ligado nisso senão ele vai esfriando 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 e não está nem servindo a Deus né e se fala de música evangélica eu não sou expert no assunto porém o louvor deve ter mensagem que fala de doutrinas há muito louvor que foi até proibido de tocar em certas igrejas louvor amaldiçoando outro crente eu dou pau que você não sei aonde você vai se arrepender não sei de que porque eu vou ficar exaltado tem muita música que não é louvor o verdadeiro louvor tem mensagem e que dirá nossa arca cristã não tem o ídol que não tenha mensagem eu não estou dizendo que os nossos cultos sejam só hinos congregacionais o hinário na mão não existem grupos por exemplo Lima Moody o grande pregador americano que ganhou milhões de almas para Cristo no século XIX ele montou a sua banda cujo líder era Ira Sankey fez o seu conjunto musical de música gospel sabia que a música gospel era no tempo de Moody a verdadeira adoração um grupo de louvor de jovens ou quem quer que seja porém temos que entender que a música precisa ter duas coisas ser espiritual e ter mensagem e aquele que canta precisa orar não é cantar de qualquer jeito às vezes eu faço culto em casa doméstica quase sempre não é todo dia mas quando vamos fazer eu e a Marília às vezes o Nerminha está às vezes não está a gente tira uma hora mesmo para fazer a gente começa com oração Senhor abençoa o hino que vamos cantar para ti abençoa a leitura que vamos ler tem que orar primeiro antes de tudo faça-se oração desse Paulo Timóteo nada é feito sem oração Martinho Lutero disse se você orou já fez metade do seu trabalho tem que orar para Deus colocar o tempero na comida aleluia a palavra de Deus é uma comida bem temperada Colossenses 4 6 a vossa palavra seja temperada com sal não são vamos ler esse texto Colossenses capítulo 4 versículo 6 Paulo falando aqui nesse capítulo sobre oração e sabedoria a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para que saibais como convém responder a cada um difícil né tem que ter cuidado para responder e às vezes não temos eu mesmo falhei muitas vezes em responder a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal sal é um são é a presença de Deus para que saibais como vos convém responder a cada um se já pensou você está pregando alguém te xinga você também xinga perdeu a opção perdeu a graça isso já aconteceu com o verbo era bem novinho a converter a gente Tiago diz a quem é não tropeça em palavra ele não tropeça em palavra é perfeito para refriar todo o corpo mas a gente vai aprendendo né pela misericórdia ele vai nos firmando então vamos vamos concluir aqui ouvintes reconheça o poder que te salvou reconheça aquela morte medite no sangue pensa no sangue pensa na cruz pensa no sofrimento pensa no sofrimento de Jesus como disse o grande escultor e pintor Miguel Angel nunca tire os pensamentos do sofrimento de Jesus olhe para ele olhe para a cruz e vamos sempre vencendo o pecado reconhecendo o poder do resgate ele resgatou o meu espírito então não posso ter um espírito frio leviano restaurou minha alma tem que alimentar minha alma restaurou meu corpo não posso fazer o que eu quero com o meu corpo ele resgatou o corpo a alma e o espírito somos dele ele diz eu conheço os que são meus Paulo escreve a Timóteo e aquele que professa o nome de Cristo se afaste da iniquidade hoje eu estava olhando esse mesmo salmo 107 no verso 17 diz assim os loucos por causa da sua transgressão serão destruídos afligidos salmo 107 17 no mesmo salmo que eu li sobre resgate os loucos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades são afligidos quem são os loucos o contrário do sábio o sábio teme os senhores loucos transgride contra o Senhor tem um provérbio que diz assim ó vós loucos entendei de coração quer dizer coloque a palavra do coração e você não vai praticar loucura quando se errava em Israel se dizia essa linguagem não se faz tal loucura em Israel e finalizando vamos ler o salmo 85 8 escutarei o que Deus o Senhor disser salmo 85 8 escutarei o que Deus o Senhor disser porque falará de paz ao seu povo e ao seu santo contanto que não voltem a loucura então quando você escuta Deus tem paz e evita a loucura o pecado a loucura do pecado quer evitar pecado escute a voz de Deus escutarei o que Deus o Senhor disser porque falara de paz ao seu povo e ao seu santo vai se você é santo seja santificado ainda não para não para quem é santo e para pode vir a transgredir não para quem é santo seja santificado ainda quem é justo faça justiça ainda mas quem está sujo não é quem anda sujo quem está sujo-se ainda outra hora trago um estudo sobre esse versículo Apocalipse 22 11 amém irmãos vamos orar Senhor queremos reconhecer o poder do teu sangue o poder do resgate e dar valor sempre para que nunca voltemos a loucura e mantemos a tua paz pela tua palavra nos nossos corações muita paz tem aqueles que guardam a tua lei e para eles não há tropeço diz a tua palavra enche nosso coração de paz nesse dia dá paz ao teu povo dá força ao teu povo Senhor e que nenhum de nós possamos olhar para trás para o caminho da loucura porque os loucos transgridem a tua palavra e serão afligidos a sabedoria do sábio está na cabeça mas os loucos estão nas extremidades da terra diz o provérbio Senhor nos guarda da loucura do pecado nos guarda da loucura da negligência e da frieza nos guarda Senhor de todo o mal em nome de Jesus Amém 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 Amém